A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no seu blog, Conversa Fiada, faz praticamente um jornalismo engajado, praticamente não, é um jornalismo engajado, que trata de maneira nua e crua dos principais problemas brasileiros, das mazelas do Brasil, de uma maneira muito contundente. Primeiro eu queria entender um pouco isso. É, só para fazer um esclarecimento, você não verá na Globo nenhum profissional que tenha blog, nenhum profissional que tenha vida no Facebook, nenhum profissional que tenha vida no Twitter, para tratar de coisas politicamente relevantes. Verdade. Eu, quando trabalhava na Globo, eu dizia que lá a gente vivia numa prisão de segurança máxima, porque lá você fica numa sala muito confortável, é televisão de tela plana, ar-condicionado perfeito, a comida vem direto do fazano, você tem direito à visita íntima, mas você está numa prisão de segurança máxima. A Record mantém uma política muito saudável, porque alguns de seus principais jornalistas têm vida fora da Record, nas redes sociais, é o meu caso do Azenha, é o caso do Rodrigo Viana, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu, na Record, sou funcionário, sou empregado, sou contratado, e lá eu sou apresentador de um programa dominical, uma revista dominical, e fora da Record eu tenho as minhas outras atividades, eu tenho o meu blog, eu sou palestrante, eu sou mestre de cerimônias em eventos, eu faço várias coisas. E isso a Record permite, eu acho muito... é por isso que eu estou na Record. Agora, o fato é que, na verdade, eu adquiri uma segunda vida nas redes sociais. Eu fui, modestamente, o pioneiro do jornalismo na internet, eu fui para a internet quando a vi ainda em uma empresa chamada Zash, que depois foi comprada pelo grupo Terra, que depois foi comprada pela Telefônica, e depois eu comecei a ter uma série de atividades, inclusive no UOL, eu tive uma TV afiada no UOL, e até que fiz o meu blog independente, chamado Conversa Afiada, onde, nessa semana, última semana do mês de janeiro, os nossos vídeos, em uma semana, tiveram uma audiência de 1 milhão e 300 mil visualizações. Essa é a minha segunda vida, digamos assim. O que esse blog faz, e todo esse movimento do que a gente chama de blogueiros sujos, não sei se você sabe, mas essa expressão blogueiros sujos, nós ostentamos com muito orgulho, porque foi como o José Serra nos designou, e quando o Serra nos chama de sujo, nós consideramos um elogio. Então, todo esse movimento de blogueiros sujos, o que é? É uma tentativa de ser um contraponto, uma resposta, uma reação, a essa mídia hegemônica, que é a mídia que só no Brasil foi possível construir duas aberrações. Uma, nenhuma democracia razoavelmente séria do mundo permitiria a construção de uma empresa como a Rede Globo de televisão, com a hegemonia que ela tem, com o controle que ela tem sobre a mídia, com o controle que ela tem sobre a audiência. Um país de 200 milhões de habitantes tem uma empresa hegemônica de televisão como a Rede Globo, em nenhum lugar do mundo, talvez na Coreia do Norte seja assim, com a televisão estatal lá. E em nenhum lugar do mundo também seria possível ter uma imprensa em que duas famílias controlam. Porque, na verdade, você falava antes em quatro famílias. Tinha a família Tivita, que controlava Abril, e Abril hoje é uma empresa pré-falimentar, não fecha porque não tem dinheiro para indenizar os funcionários. E os Tivita migraram para Miami, onde frequentam o Jet Set, e não cuidam da empresa que está à deriva. Os Mesquita do Estadão venderam a empresa, mantiveram só o controle durante um certo tempo da página de editoriais. E hoje o Estadão, como eu digo no meu blog, está em estado comatoso. Se você for ler o Estadão, não tem mais publicidade. Tem duas empresas que sobrevivem. Uma é a Folha, que acaba de fazer um IPO em Nova York, um IPO bilionário, a Folha agora vai ter dinheiro através do UOL e do PegPag. Vai ter dinheiro, PegBanco, não é? Acho que é PagFácil. PagFácil. Vai ter dinheiro para investir, finalmente, na Folha, que a Folha também era pré-falimentar. E é globo. Então, num país de 200 milhões de habitantes, você tem duas famílias que controlam a opinião. Do país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, através dos jornais escritos, através das suas ramificações na internet, através da rádio, através da televisão, através das revistas. Isso é outro absurdo que só pode ter no Brasil. Outra jabuticaba brasileira. É uma jabuticaba, por exemplo, com o fato de que o Brasil é o único lugar do mundo onde as sessões do Supremo Tribunal Federal são televisionadas. Isso é outra jabuticaba brasileira. Não há nenhum país do mundo que tenha um poder judiciário tão forte como o brasileiro. São nossas singularidades. São nossas jabuticabas. E o que nós fazemos como sujos é a tentativa de se contrapor a essa mídia hegemônica, que é uma mídia golpista. Porque não existiria Lava Jato, não existiria Moro, não existiria Dallagnol, sem a Globo. Eu sustento no meu blog que um dia, um dia que será mais cedo do que se pensa, o Moro, que no meu blog eu chamo de George Murrow, que é uma maneira de homenagear aqueles que nos Estados Unidos o premiam com tantas comendas e medalhas, o George Murrow, de Curitiba, e a Globo serão responsabilizados criminalmente pelo fato de terem divulgado uma conversa privativa entre um presidente da República e um ex-presidente da República para tratar de uma matéria de Estado e em duas horas divulgar esse conteúdo para a Globo News. Primeiro, a gravação foi feita fora do horário estabelecido pelo juiz, portanto, sem autorização judicial. Segundo, ela foi degravada em duas horas. Segundo, o depoimento de um especialista no sistema guardião, normalmente são necessárias duas semanas para localizar em todos os telefonemas um único telefonema e degravá-lo. Aqui foi feito em duas horas, ou seja, provável que com a ajuda da CIA, ou da NSA, NSA, National Security Agency, foi degravada em duas horas, entregue a Globo News e foi para o Jornal Nacional. Depois o Moro lamentou o episódio, pediu desculpas, o ministro de teoria achou aquilo muito chato e o Moro continua julgando. Mas um dia esse julgamento vai para a história. Se fosse nos Estados Unidos, um juiz que divulgasse uma conversa privativa do Trump com o Obama para tratar da nomeação do chefe da Casa Civil, esse juiz teria sido encaminhado devidamente, com os devidos cuidados e as devidas gentilezas, para uma cadeira elétrica para ser eletrocutado e a emissora de televisão que divulgasse teria perdido a concessão. Uma via aberta. Você sabe que o que você está nos contando, basicamente, é a diferença entre a imprensa que conta a história e a imprensa que inventa a história. Sim. A imprensa do fake news. Como é que a gente, enquanto povo, regula essas duas imprensas para que a imprensa que inventa a história deixe de existir e reste uma imprensa que conta uma história razoavelmente fidedigna? É pelo sistema de erro e acerto. É que nem gôndola de supermercado. Você compra ali aquele leite para as crianças e tem um que vem estragado e outro que vem bom. De tanto comprar o estragado, você passa a comprar só o que é bom. Porque não há outra maneira de fazer isso. Não adianta a imprensa americana ou a justiça americana querer punir o fake news. O ministro Fuchs, tão diligente, tão preocupado com essas coisas, da ilegalidade, foi ele, por exemplo, que enterrou a Operação Sete Agraha, que foi toda ela corrompida pela ilegalidade, não é verdade? Ele enterrou a Sete Agraha. Ele que deu, por exemplo, o auxílio moradia, que é essa conquista da magistratura brasileira, no Rio de Janeiro, por exemplo, o juiz Bretas é casado com uma juíza, ele tem dois auxílios moradia e aluga para o Bradesco um imóvel por 20 mil reais por mês. Isso, portanto, é outra jabuticaba brasileira. Mas o ministro Fuchs não vai conseguir coibir a fake news porque a fake news na internet, nas redes sociais, ela é produzida, inclusive, por robôs. O que vai acontecer é que as pessoas terão que, de tanto apanhar com as fake news, escolher aquelas que não são fake e ir para as verdadeiras notícias. A tentativa de querer censurar ou controlar o noticiário nas redes sociais é uma ameaça à liberdade de expressão também. O que deve ser feito nas redes sociais, e essa é uma questão aí, sim, relevante, é o controle sobre a hegemonia econômica que as redes sociais americanas já têm no Brasil. No último trimestre do ano de 2017, a Rede Globo tinha menos anúncios do que o Facebook e o Google. O Google e o Facebook hoje já são o maior destinatário de publicidade no Brasil. Mais do que a Globo, mais do que o Silvio Santos, mais do que a Record, mais do que o Conversa Afiada, mais do que o seu blog. O Google e o Facebook. E no meu blog Conversa Afiada, eu tenho como entre os meus anunciantes, tenho aqueles que são programados pelo Google, e eu recebo aqui na agência do Bradesco, aqui na esquina, cotado em dólar. É uma micharia, porque eles pagam muito mal, eles têm o controle do mercado. Mas eu recebo aqui. E esse é um problema que, esse sim, a legislação brasileira vai ter que enfrentar, muito mais grave do que o Facebook. É uma questão que a Globo deveria ter levantado, se ela tivesse autoridade moral para fazer isso, mas ela não levantou, que é o fato de que a publicidade brasileira, e, portanto, a opinião brasileira, está sendo controlada pelos algoritmos do Facebook e do Google. E a televisão brasileira, hoje, já é controlada, em boa parte, pelo YouTube. Se o YouTube resolver tirar essa nossa entrevista do ar, porque eu estou falando isso dele, some e você não sabe onde vai parar. Vai parar em algum canto lá na Coreia do Norte. Você não vai saber onde é o conflito. Ou seja, uma opção de regulação estatal nisso. Tem que ter regulação, regulação. Lei, tem que ter lei. Alguns países do mundo já estão cuidando disso. O Valor publicou, recentemente, um artigo daquele excelente redator-chefe do Financial Times, o Martin Wolf, dizendo que o Google e o Facebook são instrumentos de inibição da criatividade. E que a legislação europeia tem que começar, sim, como já está fazendo, começar a controlá-los. O Soros, o George Soros, fez um pronunciamento lá em Davos, dizendo a mesma coisa. Escuta, esses caras têm que ser controlados. Daqui a pouco eles vão tomar conta do mundo. Daqui a pouco o Sussberg, lá, como chamam? Zuckerberg. O Zuckerberg, eu confundi com o dono do New York Times, diz que o Paulo Henrique Amorim não pode entrar no Facebook e eu estou perdido. Eu tenho 810 mil seguidores no Facebook, o Conversa Fiada. Não, eu não gostei desse cara. Ele usa uma gravata que eu não gostei. Não gostei. Paf, acabou. Eu vou para onde? Você sabe que isso é curioso, porque ao mesmo tempo que essas mídias permitem a divulgação de informação a custo muito baixo, elas respondem, de certa forma, pela morte da viabilidade empresarial da imprensa mainstream, por assim dizer. Isso, 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 perfeito. Será que esse ganho, ou seja, esse ganho de barateamento do acesso a opiniões como a sua, do teu blog, é um ganho circunstancial, momentâneo, e vai levar a isso que você está dizendo, que é um filtro, uma censura por parte dessas mídias? Olha, Valfrido, essa pergunta é muito importante. Eu vou ter a renda no Facebook e no YouTube que eles quiserem. Eu tenho aproximadamente, estou chegando a 200 mil assinantes no YouTube. Ganhei uma placa quando fiz 100 mil assinantes. Ou seja, aqueles que se inscrevem no YouTube e dizem, olha, eu quero ver os vídeos do Conversa Fiada. Estamos chegando a 200 mil. Tenho 800 mil e lá vai pedrada no Facebook. No YouTube, eu só vou começar a ser realmente remunerado a partir de um milhão de assinantes. E vou ser como remunerado? Eu não sei. Eu não sei, porque a tabela de preços do YouTube é secreta. Não tem como eu negociar, chegar para os caras que põem anúncio através do YouTube e dizer, não, escuta, o meu preço é outro. O meu preço não é o preço igual ao do fulano de tal, porque o fulano de tal não tem nenhuma credibilidade. Não tem a minha credibilidade. Eu sou jornalista desde 1961, querido. Sempre vivi de... Toda a minha renda está no imposto de renda. Desde 1961, sou jornalista profissional, levo dinheiro para casa como jornalista. Não vai me comparar com esse cara aí. Então, o anúncio comigo é mais caro. Eu não posso dizer isso para o YouTube. Eu não posso dizer isso para o Facebook. Eles vão me pagar o que eles quiserem. Você sabe o que é curioso? O que você está dizendo no fim do dia é que a melhor maneira de regular a atividade da imprensa é exponencializar a quantidade de empresários de imprensa. Ou seja, a melhor regulação seria aquela que viabilizasse todos os blogs, todos aqueles que queiram se manifestar e que queiram ganhar sua vida por meio da notícia e da reflexão jornalística. em um ponto que vai atingir a canela de alguns dos milhares de espectadores desse seu espaço no Facebook. Você sabe que nos países civilizados, nas democracias maduras, a subsídio para jornais na Itália, na França, na Alemanha. Ou seja, o Estado deve garantir O Estado garante a sobrevivência de vós. De vós. Quem é que paga a BBC? Quem é que paga a ZDF alemã? É o contribuinte que queima a televisão imparcial. E na Itália, o jornal do Partido Comunista é subsidiado pelo contribuinte italiano. Porque assim como tem o Corriere della Sera, La Repubblica, que são jornais conservadores, tem que ter o Lunitar. Porque tem três comunistas na Itália, ou quatro, mas eles têm direito de ler jornal. Que têm direito a blog, que têm direito a espaço. Isso numa sociedade civilizada, agora que nós vivemos aquilo que eu chamo no meu blog de República Federativa da Cloaca. E a palavra Cloaca, você é muito jovem, não sabe? Mas era uma expressão que o Calacerda usava para definir o que era o Palácio do Catete do Tempo. Doutor Getúlio, Cloaca. Nós estamos aqui vivendo uma situação que é a República Federativa da Cloaca. Não, Michel Temer é presidente da República. O Moreira Franco é ministro do Palácio. O Eliseu, que a CM chamava de Eliseu Quadrilha, é chefe da Casa Civil. Eles não conseguem nomear uma ministra do trabalho. Ou seja, o cenário que você descreve é um cenário de censura gradativa e determinada por regras de mercado, essencialmente. Você tocou num ponto essencial. Não sei se você e os nossos companheiros do seu canal sabem, mas eu entrei na organização dos Estados Americanos com uma denúncia contra o Estado brasileiro. Eu entrei contra uma denúncia contra o Estado brasileiro porque existe no Brasil uma deformação sistêmica, estrutural de censura à liberdade de expressão. O Brasil se organizou de tal forma que não há liberdade de expressão. Está no sistema jurisdicional brasileiro com a deformação gerada pela interpretação dos artigos da Constituição que defendem a liberdade de expressão, inclusive pelas próprias ressalvas que a Constituição faz. Quando a Constituição faz ressalvas e a Justiça brasileira sistemicamente aceita essas ressalvas, ela sistemicamente, invariavelmente, estruturalmente, beneficia o poderoso contra o menos poderoso. Beneficia a autoridade contra o jornalista. E por causa das ações repetidas e abusivas de dois cidadãos brasileiros, que eu tomo a liberdade diante de pessoas de reputação indiscutível e senhoras de família identificaram, o Daniel Dantas e o ministro Gilmar Mendes, em outras circunstâncias eu preferia não pronunciar o nome deles, por causa dos processos que eles movem contra mim, eu provei, eu provei que eles me perseguem, me censuram e me inibem por causa dessa sistêmica deformação da Justiça brasileira. Então eu quero que o Estado brasileiro mude o sistema e me indenize por tudo aquilo que eu, há 15 anos, gasto com advogados e advogados. Vocês sabem que são caros. Você sabe quais são as duas definições fundamentais de capitalismo, não é? O capitalismo é aquele sistema em que, cinco minutos depois de cair o primeiro pingo d'água, tem alguém na rua vendendo guarda-chuva. O capitalismo é aquele sistema em que você trabalha para pagar advogado. Eu quero que o Estado brasileiro me devolva o que eu gastei para me defender desses dois perseguidores. Eu fui a OEA. Eu estou com o processo correndo na OEA. Acho muito interessante isso e... É um precedente. Não há dúvida, não há dúvida. Bom, o cenário é um cenário não otimista, pessimista. Como diz a professora Maria da Conceição Tavares, de derrota em derrota chegaremos à vitória. Mas, a despeito de tudo isso, tem gente como você falando e falando coisas que são importantes. Sim, sim. E vamos falar cada vez mais, porque a situação política brasileira estimula esse tipo de discussão. O sistema brasileiro é um sistema pretensamente democrático. Outro dia entrevistei o ex-presidente do PT, o Rui Falcão, que citou uma frase muito engraçada do Fernando Gabeira, que dizia assim, aqui no Brasil a gente fuma maconha, mas não tem o princípio ativo da maconha. Você fica só com o cigarro na boca. A democracia brasileira é feito isso. Você fuma, 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 mas não dá barato, entendeu? Porque não tem nada dentro. A democracia aqui não tem justiça. Democracia formal. Democracia formal. Tem eleição? Não sei se vai ter eleição em 2018. Porque se ficar claro que o Lula será capaz de eleger o presidente da República, não vai ter eleição, Valdir. Não vai ter eleição. Afinal, eles deram golpe para quê? Para botar no lugar do Temer o cara que o Lula escolheu ou selecionou, ou indicou? Então, talvez não tenha eleição. O Supremo é uma... Nós vamos pular esse capítulo, já que estamos falando da casa de um advogado. A justiça TRF da quarta região se mostrou ser uma justiça de partido, uma justiça de opinião, como diz o Flávio Dino, numa entrevista muito boa que ele deu no Barão de Tararé. os três desembargadores lá do TRF4, que eu chamo de desimbagrinhos, são desimbagrinhos, disseram ao proclamar dos três a zero, nós somos a Casa Grande. Então, tem essa justiça, tem o Ministério Público que procura o que ele quer achar. O Ministério Público procura o que ele quer achar. Tem a Polícia Federal, que é uma polícia de partido. A Polícia Federal, por exemplo, agora se debate com a possibilidade daquela delegada federal que deu nome à Operação Lava Jato, que tomou aquelas providências autoritárias, para não dizer pós-nazistas, que levaram ao suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina, essa delegada está sendo promovida agora, a delegada-geral do Estado de Sergipe. Não preciso dizer mais nada da delegacia, da Polícia Federal. E temos uma imprensa de duas famílias. Ou seja, é uma aristocracia. Enquanto isso, nós temos a pior distribuição de renda do mundo, a distribuição de renda no Brasil está entre os índices, o coeficiente de Gini do Zâmbia e do Lesoto. O Brasil tem febre amarela, segundo a Organização Municipal de Saúde, tem quatro países no mundo com febre amarela. Uganda, Congo, Angola e Brasil. O 1% brasileiro detém em relação à renda, o mesmo que detém os países do Oriente Médio, os países do petróleo. Então, como é que sai desse... Você acha que diante desse massacre que se faz contra o campo progressista, para dizer com todas as letras, a esquerda, nós estamos repudiando no Brasil uma esquerda mais branda e à disposição do diálogo, para o diálogo, e trocando essa esquerda por uma esquerda mais radical, mais dura e mais... Desobediente. Desobediente, por assim dizer. É possível. É possível. Ou seja, nós estamos eventualmente caminhando por uma dissociação tenebrosa entre grupos dentro de um mesmo país? Perfeitamente. Essa é uma possibilidade. Havia uma ruptura. Você, para dizer em uma palavra, você está trocando o Lula pela desobediência civil que pregam o Lindbergh e o José de Seu. O Lula não é isso. O Lula é o homem do diálogo. O Lula é um cara que passou a vida inteira negociando com os alemães da Volkswagen, os suecos da Volvo, os alemães da Daimler Lenz. Essa foi a carreira do Lula ou então com os brasileiros da Vilares. O Lula não é um incendiário, não é um carbonário, nunca foi. Não é da natureza dele. E é possível que exista uma corrente subterrânea nas chamadas forças progressistas do país que queira uma solução mais radical. Agora, isso não está na cultura brasileira, não é da tradição brasileira. O povo não vai para a rua. mas esses acontecimentos você sabe que o povo às vezes vai para a rua por um motivo assim, de repente matam um estudante no Calabouço no Rio de Janeiro e tem a passeata dos 100 mil. Matam o Duque de Seragervo e tem a Primeira Guerra Mundial. De repente sai uma faísca e você não sabe onde vai parar. Eu acho que é que nós temos que pensar e de alguma forma torcer para algum tipo de composição entre os diversos grupos antagônicos no Brasil porque nós temos 14 milhões de desempregados, nós temos um capitalismo em frangalhos, nós temos ativos depreciados. Isso é barbaridade. A Lava Jato destruiu a economia brasileira. A Lava Jato destruiu alguns dos maiores grupos empresariais do mundo. Os aliados e os alemães fizeram um acordo. botaram na cadeia e condenaram a morte os nazistas e os donos das empresas que cooperaram diretamente com o nazismo. Não sei se você toma aspirina Bayer. Toma não. De vez em quando. De vez em quando você toma Bayer. A Bayer é a mesma empresa que fabricava o Ziclon B, aquele preparado químico que era lançado nas câmaras de gás para matar judeu. Uma empresa chamada Igerfarben. Essa empresa Igerfarben o seu proprietário foi condenado à morte. Foi condenado. E a empresa está aí a Bayer. Até hoje. É a Bayer que produz a aspirina que a gente toma. Você sabe quem é que fazia os uniformes da Wehrmacht? A Boss. Hugo Boss. É a Volkswagen. O seu Porsche desenhou o carro para o povo e deu de presente para o Hitler para ser um produto do nazismo. Ele morreu. Os aliados chegaram lá e não quiseram a Volkswagen. Achavam que aquilo era um carro que não ia para a frente. Os ingleses, os americanos, da Ford, da General Motors. Isso para lá. O Estado comprou a Volkswagen produz esse carro que hoje provavelmente é o carro mais vendido no mundo e o Estado onde é produzido o Volkswagen tem 25% das ações da empresa. Adorei. Você é brilhante sempre. Espero que você tenha gostado de falar para a gente tanto quanto a gente gostou de te ouvir. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado, obrigado. É uma honra. Obrigado. 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 Obrigado.